Agora eu vou pedir para vocês todos namascar, para vocês fecharem os olhinhos um pouquinho. Vamos fechar os olhinhos. Respirar bem fundo. Respirar bem fundo. Com o olhinho fechado. Respirando. Olhinho fechado. Olhinho fechado. O profe não vai tocar violão hoje porque o violão está desafinado. E aí não tem como afinar agora senão a gente vai perder tempo. Mas continue com o olho fechado, respira. Escuta o silêncio. Feche os olhos. Escuta a sua respiração. Respira fundo. Coloca as costinhas reta. Mexe um pouquinho nos dedos. Mexe um pouquinho com as mãos. Porque a gente vai usar elas, né? Usa um pouquinho as mãos. Mexe um pouquinho as mãos. Respira. Respira. Imagina que a gente está chegando na escola agora. Com o olho fechado ainda, continua fazendo massagem. Faz massagem no pulso de vocês. Faz massagem nos bracinhos de vocês. Porque vocês vão começar a escrever agora, daqui a pouco. Faz massagem aqui assim no pescoço. Você quer montar um pouquinho a gelada. Mas coloca um pouquinho para vocês sentirem. Faz um carinho na testa. Faz um cafuné na cabeça. Na ponta da orelha. Isso. Bem bonito. Faz um carinho no cabelo. Agora, pode abrir os olhos. Levanta as duas mãos ao alto do rosto. Juntas elas. Juntam elas. E namascar. Agora, levanta lá em cima. Espreguiça. Baixa. Pega o ombrinho. Mexe um pouquinho o ombrinho. Dessa forma. Bem assim. Muito bem. O pessoal que saiu da aula, pode mandar o convite novamente. Quem puder dar o recado. Porque a prof não tem como responder agora no grupo. Mas pode entrar novamente, que a gente aceita aqui. Não apareceu o convite para a prof. Próximo, passei no banheiro. Rapidinho. Então, assim, gente. Para a gente começar a nossa aula de hoje. Para a gente fazer a nossa correção. A gente vai ter que... Cumprir alguns combinados, né? Procurar deixar o microfonezinho, esse vermelhinho que vocês já estão acostumados a usar. Procurem deixar ele desligado. Para a prof poder falar direitinho. Para vocês poderem entender. Né? Procurem também. Quando vocês forem falar. Cuidem para ver se não tem ninguém falando junto. Porque se tiver duas pessoas falando junto. O que que acontece? Não dá para entender nada. Aí eu não sei quem é que já assistiu. Lá no YouTube já está algumas aulas de vocês. Né? Está dos maiores. E está algumas de vocês. Tem aula de educação física. Tem algumas aulas. Então, quando vocês forem assistir, vocês vão ver a diferença de quando tem uma pessoa falando. Que dá para entender tudo. E quando tem duas ou três pessoas falando junto. Aí não tem como entender tudo. Né? Então, vamos cuidar disso. Para aqueles coleguinhas que não puderam assistir hoje a aula. Eles consigam assistir a aula de vocês. Tá? Então, agora. Esse chat que está aparecendo aqui. Que tem gente falando. Né? Vocês usem ele. Para quê? Usem ele para conversarem também. Né? Porque daí é mais fácil conversar pelo chat. Do que ligar o microfone. Que daí aparece. E aí acaba atrapalhando os colegas a escutarem direitinho. Então, usem o chat para conversar. Quando não tiver explicação da aula. Combinado? Se vocês souberem alguma resposta da atividade também. Coloca também ali no chat. Que daí a gente sabe que vocês responderam. Tá? Coloca o nomezinho de vocês ali no chat também. Para a profissão saber quem está aí. Certo? Aqueles que já sabem fazer isso. Aqueles que não sabem não tem problema. Tá? Então, vamos começar a nossa aula, então? Vamos? Então, tá. Então, a primeira atividade. Eu vou escolher. Na verdade, assim, ó. Quem quer responder a primeira pergunta? Levanta a mão. Tá. Então, a primeira pergunta. O Rafael. O Rafa. Somente o Rafa. Vai ligar o microfone e vai responder. Depois que a prof perguntar, tá? E depois eu volto para saber quem quer responder a próxima. Então, vamos lá. O nome da atividade é Ordene as sílabas e escreva as palavras. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar direitinho. Não se preocupem que é essa mesmo que vocês estão na mão, tá? Que a professora quer aumentar um pouquinho para ver se vocês conseguem enxergar melhor aqui. Então, a primeira atividade é Ordene as sílabas e escreva as palavras. Então, a primeira palavra que nós temos aqui Nós temos três sílabas. A sílaba P Olha minha boca. P A sílaba K Que é o C e o A Fica K E a sílaba Lá Rafael Qual é a primeira palavra que nós vamos montar aqui? A palavra? Isso, meu amor. A primeira palavra. Qual é? A primeira palavra que está aqui é É É É É É Olha na tua folhinha. Capela É C P Deixa eu colocar todo o maiúsculo para vocês não se perderem. C P P P P P P P Então, a primeira é Capela Muito bem. Todo mundo colocou a capela? Quem colocou a capela, coloca um certinho aí. Quem não colocou, arruma aí. A segunda palavra, quem é que quer responder? Levanta a mão. Então, a segunda vai ser a Sofia Aquino, certo? Então, presta bem atenção, Sofia, na pergunta. Na segunda, nós temos a sílaba T E a sílaba Pós Então, agora, Sofia, a profe quer saber Os cachorros também querem saber, né? Estão latindo ali Qual é a sílaba? Qual é a palavra daqui? Pós E Todo mundo colocou poste? Quem colocou poste faz Levanta as mãos no alto Para a gente acordar Muito bem E coloca um certinho ali Tá? Então, que agora vocês são os professores de vocês Vocês estão se autocorrigindo Isso é legal Quando a gente aprende a se autocorrigir Agora, quem é que quer responder a terceira? Levanta a mão Tá, então aqui A Alice levantou primeiro Mas não se preocupem Porque todos que quiserem responder Vão responder, tá? Então, Alice Presta bem atenção, Alice A palavra Deixa pra eu colocar aqui o As formas Acho que até já estava Já estava Eu já tinha colocado Peraí Alice A palavra A sílaba é Bi Nha E pom Qual é a palavra? Alice? Pombinha 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 Quem colocou Pombinha Bate Duas palmas E coloca o certinho ali Quem não colocou Pode colocar Só que eu estou vendo Que essa turma é muito linda E todos estão colocando Oi, Nayara Tudo bem, meu amor? A prof Estava com saudade de ti Oi, prof Oi, meu amor Tudo bem? Sim Ontem foi meu aniversário De oito anos De quantos anos? Oito Oito Falar em aniversário Tem um monte de pessoas De pessoinhas Que fizeram aniversário Desde o tempo Que teve a quarentena Até agora, né? Depois a prof Vai cantar parabéns Pra vocês todos, tá bom? Tá Será que a gente não pode Cantar na escola? Quem quer responder A outra? Levanta a mão Então, agora A Maria Luisa Tá, Maria Luisa? Presta bem atenção Nós temos aqui A sílaba PES A sílaba GO E a sílaba SE Então, a gente está trabalhando Com sílabas, viu, galera? Então, sílabas O que é sílabas? Sílabas é quando Uma consoante Se encontra Com uma vogal Pra formar um som E assim se forma As sílabas Então, a gente está aqui Colocando as sílabas Em ordem, né? Então, qual é a palavra, Maria? Pêssego Eu gosto de pêssego Tu gosta de pêssego? Aham Então, o pêssego O pêssego tem um S Ou tem dois S? É pêssego Ou pêssego? Pêssego Com dois S Com dois S Por que que a gente Quando vai separar as sílabas A gente tem que usar o Separar os S Vocês sabem? Sim Eu sei Por quê? Eu também Então tá Maria Por que ainda? É que Quando a gente Está no primeiro ano A profe Rita Dizia que Tipo, se os dois Ficarem juntos Eles brigavam É? É uma história Uma história Uma história que a profe contou Que é o Batalhão das Letras, né? Que daí ele conta Explica direitinho Quando Sim Os gêmeos Que eles são gêmeos Os dois R Nunca podem ficar juntos Quando separar Porque se eles ficarem juntos Eles brigam É os dois R É verdade Agora Quem quer responder O pêssego Quem é que acertou Põe um certinho Muito bem Quem quer responder A sílaba de Que tem duas aqui Que a profe está sinalizando Levanta a mão Então agora é o João Tá, João? Fica bem ligado aí Tá acordado, João? Tô Comeu o feijão? Comeu o feijão? Não Não? Fala o microfone Sim Tá Então fica ligado aí A sílaba que você vai A palavra que você vai responder Tem somente duas sílabas Que é a sílaba tô E a sílaba pra Qual é a palavra? Prato Prato Que é o P e o R Que faz o som de pra E o T e o O Que faz o som de prato Muito bem É só ouvir na folha Oi? É só ouvir na folha Muito bem Agora quem quer responder A outra pergunta? Lucas Que já levantou a mão Presta bem atenção, Lucas Que agora é tu Na terceira Na outra que você vai responder Ela tem três sílabas Que é a sílaba má A sílaba dá E a sílaba pô Qual é a palavra? Lucas? Qual é a palavra? Pomada 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 Muito bem Quem colocou pomada Levanta a mão Muito bem Agora quem quer responder a outra? O Bernardo Te liga aí, Bernardo Liga os dedinhos aí É pasta Calma, calma Que a profe nem perguntou ainda Calma Segura o coração Nós temos aqui duas sílabas Tá? Que é a sílaba tá E a sílaba paz Pode falar, B Qual é? É a palavra Paz Tá Vocês sabiam que existe Dois tipos de pasta, né? Existe a pasta Que na verdade é o creme dental Que tem pessoas que falam Que é a pasta de dente E tem aquela pasta Que a gente parrega os livros As folhas Os cadernos, né? Esses são os tipos de pasta Agora Nós vamos Pra essa aqui Que tem duas sílabas Que é a Lha e a Pá Quem quer responder Levanta a mão Muito bem A Rafa já levantou a mão ali Então, Rafaela Vamos lá Te liga Com duas sílabas É a sílaba Lha E a sílaba Pá Qual é a palavra? Palha Palha Muito bem Quem colocou palha Coloca um certinho aí Agora Quem quer responder a outra? A Sofia A Sofia E depois é a Júlia É a Sofia É a Sofia Então tá Não tô saindo Não é a Sofia Aqui A Sofia aqui Já respondeu É a Sofia Loirinha Então tá Nós temos aqui Tres sílabas Oi, amor Prof Com licença Desculpa Atrapalhar Tu tá enxergando o Miguel? Sim, eu tô vendo ele Aham Ah, então tá Só pra saber Não, eu tô enxergando Sim Tá bom Então vamos lá, Sofia Com três sílabas Nê Pá E lá Qual é a palavra? Panela Opa, quebra Ficou louco errado É aqui A sílaba é Pá Né Lá Muito bem Agora A Júlia Que tinha levantado a mão Logo após a Sofia Jú Diz pra prof Essa palavra Que tem duas sílabas Tem a sílaba Rá E a sílaba P Qual é a palavra? Jú Pêra Pêra Uma palavra Pêra Todos colocaram Essa palavra Quem colocou A palavra Pode colocar Um certinho Ali do lado Agora A gente vai Pra essa atividade Aqui Tá Essa aqui É O nome da atividade É Complete Corretamente As palavras Usando S Ou 2S Tá Então Agora Eu vou perguntar Quem quer Fazer A primeira Levanta a mão Quem não Respondeu ainda Ali O Miguel Vamos lá Miguel Pra gente Todos vão Responder Tá galera É que tem uns Que já levantaram A mão Já responderam Aí tem os Coleguinhos Outros Que não levantaram Ainda também Querem participar Tá Mas Quem sabe A resposta Pode pôr no chat Ali também Tá bom Então Miguel Diz pra prof Quantos S E qual é a primeira Palavra Primeira Palavra Isso meu amor Que tá aqui Pode pegar a folha Pode pegar a folhinha Quantos S tem essa palavra Dois Dois Olha Casa Tem duas S Então fala Tem a tua folhinha Aí meu amor Tu já Tem um S Tem um S Se eu colocar um S O que fica escrito Casa Casa Muito bem Muito bem Miguel Coloca um certinho Do lado É que você acertou Agora O Arthur Não respondeu ainda Arthur Não né Arthur Então diz pra prof Qual é Essa aqui Quantos S Tem aqui Um Um S E o que que fica escrito Hã? Deixa eu ver aqui Olha aí Sal 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 o que? Sal E Sal E Sal 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 Olá Oi amor Eu tenho uma coisa pra te falar Diz meu amor Eu não consegui acompanhar Aquela outra A primeira A primeira A prof vai tirar a fotinha e te manda Tá bom? E se caso A prof não colocar ali Vocês podem me chamar Que daí eu coloco Oi amor, não entendi Não entendi Como se fosse escrever? A palavra salsicha? Não Ah, entendi Meu amor Você vai ali Naqueles três pontinhos Lá em cima Tá escrito chat 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 Eu não tô vendo Eu tô vendo chat Depois a prof te ajuda então, tá? Pra gente não se perder aqui Quem quer responder essa aqui de baixo? Levanta a mão Quem não respondeu ainda, galera? Queira responder Oi Salsicha com dois L's? Salsicha com dois S's? É com um S só, meu amor Salsicha Tá bom Deu? Eu tô vendo Deu? Então agora, quem é que quer responder ali? Não respondeu ainda Pra não ser sempre os mesmos Deixa eu, eu vou chamar Deixa eu, eu vou chamar Tu quer responder Sara Essa aqui? Olha o que eu preferi falar Essa aqui, ó Do Pá Quer responder? Quer? Quer, Sorinha? Que na semana passada você quis responder E no fim não deu Porque a internet caiu Quer? Então tá Qual é essa aqui? Quantos S tem aqui? Dois Dois S O que que fica escrito? Passeio Passeio Ai, Jesus O que aconteceu aqui? Fica Passeio Isso? Uhum Então fica Passeio Então Passeio Quando a gente força um pouquinho Que fica mais forte o som Fica Passeio É com dois S? Quando o som é bem fraquinho Tipo Casa Que tem um som de E De Z É bem fraquinho É um S só Quando tem dois S É passeio Então quem quer responder Eu vou chamar quem não respondeu ainda Se não quiser Eu passo pra quem já respondeu Você quer responder, Júlia? Quer, meu amor? Então responde pra prof Qual é essa de baixo aqui? Quantos S você acha que tem aqui? Deixa eu ver se eu coloco mais pra cá Acho que não dá E qual é a palavra? Assado 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 Muito bem É assado Quem ass... Olha o som Olha como fica o som Assado Então por isso que tem dois S Coloca o certinho ali do lado Tá, galera? Muito bem Agora Quem quer responder Essa aqui, ó Que é o nome de uma flor Eu vou... Quer responder, Nayara? Sim Então tá, Naná Me diz Qual é o nome dessa flor? Girassol Quantos S tem aí? Dois Dois S Então fica Girassol Como um girassol amarelo Muito bem Deixa eu ver aqui Quem não respondeu ainda Tu quer responder? Morgana, tu não respondeu ainda Você quer responder essa? Então diz pra... Quer? Não precisa Não precisa? Tá, então eu vou passar pra quem já respondeu, né? Mas que quer responder de novo Então a gente vai voltar tudo de novo Então agora Então eu vou começar ali pelo Arthur Tá? E depois eu vou pra aqui também Tá, Arthur? O que que tá escrito aqui? Quantos S tem? Dois Dois S E o que que a gente escreve aqui? Não, mas deixa aí O que que tá escrito? Passa 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 Do Muito bem Passa Arô Agora, coloca um certinho aí do lado, Arthur Agora vai pra Alice Alice Quantos S Quantos S, meu amor Tem nessa palavrinha aqui? Essa aqui, ó Su-cé Dois S Dois S Porque eu não posso escrever Su-cé-zo Eu tenho que escrever Su-cé-so Deixa eu abrir aqui Aqui Fica Su-cé-so Aqui Quem quer responder essa? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver na tela Pra eu poder enxergar Rafael Rafael Diz aí O que que tá escrito aqui? Rafa Cão Cão O que que tá escrito aqui, ó Cão Cansado Cansado Quantos S tem aqui, meu amor? Um Um S? É Tem certeza disso? Não quer ajuda Dos universitários Não, né? É porque tem um N Isso, então é Cansado Porque o som não fica Cansado Fica Cansado Então coloca um certinho aí E errar, galera Não é problema nenhum Por isso que a gente Precisa, né? Se não é Obrigada de saber tudo Às vezes a gente acerta Às vezes a gente erra E a gente tá aqui Pra aprender junto Né? Isso é legal A gente aprender junto Então essas regrinhas do S É um pouquinho Complicadinha Mas a gente chega lá Então agora Aqui nós temos Essa de baixo Agora Quem quer responder pra mim? Quem quer responder essa? Sofia? Então vamos lá, Sofia Responde pra prof Essa aqui Essa aqui Deixa eu colocar aqui Quantos S tem aqui? Eu posso Isso, amor Tu mesmo Pessoa É dois 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 S? Pessoa Vamos ver se é dois S Pessoa Quem colocou Pessoa Pode colocar um certinho ali Porque o Pessoa Eu não posso falar Pessoa Eu tenho que falar Pessoa Olha o som Pessoa Então coloquem o certinho aí Do lado Quem quer responder a próxima? Que é o nome de uma novela? Rafael já respondeu nessa jogada O Arthur também Alguém que não respondeu nessa jogada Levanta a mão bem alto Pra prof E se a prof Não estiver enxergando Coloca ali no chat Que a prof Sabe quem é Daí que não respondeu ainda Tá A Maria Luísa Não respondeu nessa jogada Então vamos lá, Maria Quantos S Tem nessa palavra aqui Carro? Dois Dois S? Uhum Como é que fica então A palavra Letra prof Carrocel Carrocel Deixa eu ver se é carrocel 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 Muito bem E nessa outra aqui Agora vou escolher outro Quem quer responder? Que não respondeu ainda A Sofia Aquino Vamos lá, Sofia Sofia Aquino Responde pra prof Quantos S tem nessa palavra aqui? Poo Quantos S? Quem é aqui? A Sofia Aquino Quantos S, meu amor? Sofia, tá escutando a prof? Quantos S tem? Quem tá me ouvindo, bate uma palma Sofia, tira o fone pra falar Que a prof não te ouviu Fala, meu amor Tem um S, como é que fica a palavra? Pulseira Pulseira, né? Não se fala Pulseira É pulseira Por isso que é com S só Agora, de baixo ali Quem quer responder? Alice, que tava levantando a mão Quer responder essa? Já respondeu? Quem quer responder, então? Então vamos lá, Lucas Fica com o microfone ligado Pra responder já qual é Essa aqui, ó A palavra é Sou Sou Quantos S? S S Sossego Quantos S? Dois Dois S Porque eu não digo Sossego Eu digo Sossego Então eu tenho Então eu tenho Dois S Ó como fica Sossego Agora Tem um monte de pessoas Que fizeram aniversário E a prof já até falou Que qual é a palavra Né? Então Camille Eu tinha visto Não tá aqui no meu Mas eu tinha visto A Camille Tu não quer responder Camille Uma? Tem a Camille Que não respondeu ainda A Isadora Que não respondeu ainda Quer responder Isadora? Ah, não tá aqui Mas tava aqui pra mim É que não tá aparecendo Às vezes não aparece Todo mundo aqui, galera Mas Eu sei que tá aí, tá? Então às vezes Eu não consigo enxergar Aí vocês me sinalizam Próximo Eu quero Então vamos lá, Naná Quantos S tem aqui? Nessa palavra aqui, ó Um Um Porque é aniversário Aniversário Eu não digo aniversário Eu digo aniversário E essa de baixo aqui Quantos S tem? Pode responder, Naná, também Eu tenho aniversário com dois S Aniversário ou aniversário? Aniversário com dois S Tem certeza? A vista luta? Quer ajuda dos aniversários? Eu falo aniversário ou aniversário? Hã? Como que eu digo? Hã? Um S É um S ou dois S? Ai, ai, ai Eu vou deixar a dúvida pra vocês É com um S Porque se não Se fosse com dois S Ia ser aniversário Dário É aniversário É aniversário Porque eu digo aniversário Não digo aniversário Feliz aniversário Entendeu? Uhum Depois tu pesquisa no dicionário Eu quero falar Eu quero falar Eu quero falar Não, mas daí tu arruma Quem quer falar? Quem quer falar? Eu, eu 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 Tá, Ju Só que a gente vai combinar uma coisa Quando quiser falar Meu amor Tem que levantar a mão Ou colocar no chat Porque se tu ficar falando Assim Ai os outros não vão te entender Nem a prof Tá bom? Fala então, Ju Qual é essa aqui? Quantos S tem aqui? Dois Dois Agora sim, viu Maria Luísa? Tem dois S Porque o som fica mais forte Passarela E aí fica passarela Olha como fica Viram? Agora Quem quer responder A de baixo? Que os meninos adoram fazer Quantos S tem aqui? Hã? Quantos S? Pode responder, Rafael Quantos S? A Quantos S, Rafa? Olha o som da palavra Olha o som da palavra Assobio Como é que um dois S Fica assobio Muito bem Pode colocar um setinho ali Tá, pode Aqui Nessa aqui A prof vai colocar pra vocês Vocês corrigem aí, tá? A palavra é Progresso Tô Quantos S, galera? Quem quer responder essa? Pode ligar o microfone e falar Dois Dois S Porque se eu colocar somente com S Fica progresso 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 E essa de baixo Eu escrevo como? Passo ou passo? Passo Passo É com quantos S? Dois 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 S também Porque daí Eu tenho a palavra passo Né? Então, corrijam aí Aqueles que não Conseguirem acompanhar a correção aqui A prof depois vai colocar o Vai tirar a fotinho Vai enviar Agora A gente vai pra esse aqui de baixo Oi, amor Deixa eu contar uma coisa pra vocês Como a gente tem uma hora só de aula online O que vocês podem fazer? Vocês podem se organizar durante a tarde de vocês Pra saber assim Se eu tenho uma hora só de aula online O que eu vou fazer? Eu vou ficar uma hora de aula online Com a prof. Rafa E depois Eu vou Não foi péssima nada, Maria Luísa Para com isso Foi maravilhosa Viu? Ai, ai, ai Viu que a prof. vê tudo? Maria? Tu não falou aí nada? Tu não falou nada? Alguém falou que foi péssima Ninguém foi péssima nada Quem foi péssimo? Péssimo Ai, ai, ai Eu falei Maravilhosa Quem falou? Eu não admito que a minha turma diga isso Vocês são maravilhosos Vocês têm que dizer Eu sou ótima Tudo que eu faço é bom Tá? Aí vocês podem fazer Vocês podem se organizar Pra vocês estudarem uma hora Com a prof. online E depois da outra hora Vocês podem assistir aqueles videozinhos Que a prof. enviava pra vocês Isso dá por ali? Ou então pegar as atividades E você ver Eu fiz no meu tablet Quero pintar Então vamos lá Aqui a prof. vai colocar pra vocês E vocês vão acompanhando aí, tá? Prof. Oi Assim O que a gente Agora eu vou te acompanhar Na folhinha de você Pra você Acompanhe a resposta correta A prof. está colocando E vocês corrijam, tá? Então vamos lá Então essa aqui É beleza A prof. vai colocar aqui Porque a gente já está com tempo Que eu quero cantar parabéns ainda Para os coleguinhas Aí aqui nós temos Moleza Aqui nós temos Essa palavra aqui Eu acho que vocês já encontraram É aquilo que a gente usa Pra fazer comida Azeite Essa aqui Alguém sabe qual é essa? Pode falar pra prof. É zelador Gelador Gelador Essa aqui de baixo É Deixa eu ver aqui É Ba Ti Z Do Coloque um certinho aí do lado Esse aqui Esse aqui É o que a gente precisa fazer Sempre na nossa casa Ainda mais em época de quarentena Que é Limpeza Aí depois nós temos esse daqui Que é um número O número Doze 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 Esse aqui É um nome próprio É um nome de pessoa E todos os nomes próprios Eles começam com a letra Maiúscula Então é Rosé Tem rose com Z E tem rose com S Também Essa aqui de baixo É aquilo que às vezes As nossas mães fazem E que é bom comer Co-zi-do Todas as palavras aqui Que vocês estão fazendo Elas são todas com a letra Z Que tem o mesmo som do S Né Ó E todas elas são com Z Aquela ali que vocês fizeram Eram com S E dois S E essas aqui de baixo É com Z Beleza Moleza Azeite Zelador Batizado Limpeza Doze Rose Cozido E qual é essa aqui de baixo? Quem sabe essa? E essa é zebra Essa é a zebra Agora vamos ali pra onde? Fala Sofia Azeite Do lado do doze É zero Do lado do doze É zero Desculpe É zero Tá certo Zero Muito bem Sofia Nessa aqui foi a prova que confundiu Mas realmente é zero? Se eu não tivesse formado Montado Ficaria Rose Mas é zero Tá certo Sofia Você tá certíssima Agora Essa aqui É a palavra Que também é um número Que é Quinze A outra aqui Essa aqui Galera É Brinquedo Essa aqui É o nome De um anjo Que é Que Que Bru B Essa aqui De baixo Quem é que sabe essa? Quem sabe essa que quer responder? Fala Rafael Qual é essa? Essa aí é Eu já sei que é É Quitanda Que Agora Quitanda Mãe Quitanda É Depois A minha florinha A princípio é Quitanda Pesquise no dicionário Para ver Que palavra é essa Tá gente Aquele dicionário Que vocês têm Vocês podem usar também Para pesquisar Esse tipo de palavras Diferente Essa aqui Esse aqui É Quebrado Essa outra Debaixo É Quartel Essa outra De baixo É Esquina Essa aqui Bem de baixo Aqui Galera É um número Também Que é o número 4 Essa aqui É quando a gente Cai O que acontece Quando a gente cai A gente sofre Uma Queda E esse aqui É um tipo De Legume Que tem pessoas Que gostam Quem é que gosta Desse legume Aqui Diabo Levanta a mão Tu gosta Lucas De Diabo Tu gosta Rafael Di Diabo Eu ainda Não sei Eu não sei O que é Diabo Eu não gosto Diabo Não sabe Diabo É um legume É bem Eu não sei O que é O que é O que é Legume Então galera A nossa aula Mas A pesquisa Lá no dicionário Tá bom A nossa aula De hoje A gente terminou De corrigir A apostila 1 Tem algumas Atividades Que a gente Não corrigiu Da apostila 1 Mas não tem problema Porque eu sei Que vocês fizeram Tá Então vocês vão Guardar Essa apostila 1 Como vocês Fizeram ela Vão guardar Direitinho Para que quando A gente voltar Quando a escola Voltar Vocês vão Entregar Essa apostila 1 Vai ter o certinho De vocês ali Tudo pintadinho Bonitinho Essa daí Já tá ok Se alguém Tiver Alguma dúvida Em relação Em relação A essas Atividades Dessa Dessa primeira Apostila Pode chamar A prof Depois no privado Tá Que a prof Vai tirar As dúvidas De vocês Dentro do horário Até as 5 e meia Tá bom Aí a prof Vai tirar As dúvidas De vocês Fof Deixa eu ver Tudo Deixa eu ler Maria Mostra pra prof Deixa eu ver A outra parte Maria Luísa Deixa eu ver Tudo Minha professora Minhas atividades Ai que lindo Muito bem Lindo Então assim Agora O que foi o aniversário Lá no mês Que a gente tava A gente saiu de recesso Até agora Nunca comeu Quiabo Camille A prof Também nunca comeu Quiabo Vou contar Um segredo Pra vocês Nunca comi Também Prócia Eu também Quem fez o aniversário Levanta a mão Bem alto A prof Não fez Eu também Nunca comi Quiabo Nunca Então vamos Eu fiz o aniversário Em 18 de maio Fez Então vamos Cantar parabéns Pra todos Que fizeram Aniversário Vamos Então Um Dois Três Parabéns Parabéns Pra todos Nessa tarde Quem é que ficou com gostos Quero mais Galera Até a próxima aula Tá gente Até quarta-feira Tchau 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 Tchau